Música Música Fala agora não há tempo pra diga puniga Põe-se e manda tudo que respira Quando diga pesa, foca na mentira É mentira quando tudo lhe rodeia Cara feia, nem conquista-se uma aldeia Não toques na gomeia Antes de usar pago da justiça meia Manda soroqueiro na sangue da veia Toma da gás de espera que a cataleia Não dizias porque não me vias, não Não querias porque não pedias, não Não morrias porque não vivias Não vivias porque nada tu fazias, não Não falavas porque não me vias, não Não caminhas porque não odias, não Na minha vida me doeu, tudo é da dona de meia Por isso não há tempo pra recreio Isso até parece brincadeiras Hoje já não passeio, não passeio Porque tá difícil fazer façadeiras Diferença como o bairro diz Eu sei com isso, respeito o dominó Se não concordas, então contradiz Nada raiva, então fala de nós O rei da mafia O rei da mafia Nós Fala de nós Vem da terra da capoeira Antes que ajudou pra mostra o cara até fixe Eu que sou da terra dos madomos Consuma um barco e nenhum cachimbo Não ninguém fumado, tem vidros de matos Tipo um sangue e os engalões Dá-te o brilho, sou um efeito de nitidez Dá-te o ponto que compareço, não tá deixe Fátilhados pelos mestres, tipo os corinthos longos e o brunes Agora que me pensa passar em vários cavalos no meio motor Tá chateado com essa bolinha Tá tirado com a nova de produtores Mas eu roubo, sou já não é que foda E passam a prova de censores Muita bola não é normal Só a roda de Deus vai engenhar E não fala-se que os dois falam Fala, mas que nada vai mudar Fazer bagulho acima de vós Compete e vibra pelo todo vós O rei da mafia Nós O rei da mafia Nós Nós Fala de nós Fala de nós Fala de nós Foi agora não? Até Porque depois Fala de nós Fala 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 de nós Fala Foi agora não? Até porque depois ... Vem com os tempos, a festa de rei